Você é assim Como é a frequência que sintoniza cada gesto Um sorriso teu e o coração sabe Quando você me chama no seu pensamento Te comparo a lua Suas fases de me amar Em um dia me ama, no outro me odeia Você fica distante e depois quer voltar Te comparo a lua Quando o sol te apaga Torço pra que anoitece e o dia não volte E ouvir sua voz me pedindo pra amar Me pedindo pra te amar Você é assim Tanto mistério esconde no seu coração Começa em brincadeira e vira confusão E o teu olhar revela quando você mente Você é assim Você é assim Eu também não nego Tenho os meus defeitos com essa indecisão Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo de dizer que me ama E depois me deixa no chão E o meu coração E o meu corpo mede a frequência que sintoniza cada gesto Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo de dizer que me ama E o meu corpo mede a frequência que sintoniza cada gesto E o meu corpo mede a frequência que sintoniza cada gesto E o meu corpo mede a frequência que sintoniza cada gesto Eu tenho tanto tempo E eu tenho tanto medo de dizer que me ama Em um dia me ama, no outro me odeia Você fica distante, depois quer voltar Te vou para a lua, quando o sol te apaga Torço pra que anoitece, o dia não volte E ouvir sua voz, me pedindo pra amar Me pedindo pra te amar Te comparo a lua